O que dá pra comprar com um dia de salário mínimo no Brasil? Cara, faz um tempo que eu não faço um griete do canal do Pereira Horácio Júnior, né? Vamos lá ver esse vídeo, inscreva-se no canal, todos os créditos estão aqui na descrição. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá, começar mais um vídeo. Tô aqui com a Aine. Oi, pessoal. Cara, não sei se o nome dele é Aine ou Iné. Ele uma vez dessa vez já falou Aine. Cara, complica, tô confuso, mano. Como é que vocês estão? Então, a gente tá indo fazer as nossas compras de mês aqui. E eu decidi fazer um experimento. O que dá pra comprar com um dia de salário mínimo no Brasil? Nós soubemos que o salário mínimo aqui no Brasil tá 1412 e diário dá uma coisa de 47 reais. Então, vamos ver o que dá pra comprar com 47 reais. Não quer dizer que a gente vai comprar, vai fazer compras de mês com 47 reais, mas a gente vai ver o que dá pra comprar com 47 reais de tudo que a gente comprou. Então, se gostarem do vídeo, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra receber todos os nossos próximos vídeos. E fazer parte dessa incrível família. A gente vai fazer as compras. Cara, o tanto de fio que tem, o tanto de fio de internet que tem, dá até medo, né? Porque, cara, é incrível. Eu gostaria que no meu bairro fosse assim, entendeu? Tanto fio de internet, eu gostaria que fosse assim no meu bairro. Incrível família. A gente vai fazer as compras aqui no supermercado BH mesmo. Vamos começar a fazer as nossas compras. Vamos ver quando é que a gente consegue fazer. O que é que a gente consegue comprar, né? Gente, como sempre, a gente fez uma lista aqui e com certeza a gente não é louco de vir no supermercado de novo sem uma lista. Porque a gente sai comprando até coisa que não precisa, mas já fizemos. A gente gosta de comprar muito essas marcas de supermercado, gente. A marca de supermercado, porque tem produtos muito baratos. Por exemplo, o dação. Você quer detergente? O sabão é um pouco. De 1,6 kg a 10 reais. Já o outro dá 12, esse dá 12, esse dá 12, esse dá 12, esse dá 12, 12. Menos, quer dizer, 13 reais, né? Nesse caso. Então é bom poupar. Gente, estamos na parte de arroz, olha só. Se a gente fosse comprar arroz, acabaria com quase tudo. Toda grana. Quanto é que está? 97 reais menos 34, só ia restar alguns, alguns centavos. Mas aqui já está 13. 13. Quantos quilos isso aqui? 2 quilos, 13 reais. Dá para uma semana, né? Uma semana dá. Então, para aqui... Pô, tio João, marca tio João. Aqui nós temos uma marca tio Luca. Também é arroz, meu. Agora está diversificado. Antigamente era só arroz. Mas agora está diversificado em diversos produtos. Tem óleo. Produtos inteiros, vamos para a cozinha. Óleo, feijão. Tem fuba até, tem farinha, né? Farinha de trigo. Vocês não chamam fuba, vocês falam farinha de milho, né? Quem mora sozinho e tem 47 reais para gastar, comprar 13 reais, 2 quilos de arroz. Dá para ficar uma semana. Até um pouco mais. Aí, gente, mais uma vez a gente pegou o arroz da marca aqui do supermercado. Supermercado. Por que que eles não pegaram aquele que está a 12 reais? 5 quilos, né? Tem a parte das massas. Eu acho massas aqui no Brasil bem barato, né? Ou está na mesma faixa com Moçambique. Só que aqui tem muitos, mano. Bem diferentes, olha. Olha isso. Em Lisão, são 400 gramas. A parte desse, esse tem quanto? Pimenta. Vamos pegar algumas massas aqui. E olhem só, já colocaram aqui queijo parmesão. Porque queijo parmesão acompanhado com massas é muito legal. Já evita você ficar saindo procurando, né? A parte mais gostosa é essa, gente. Ai, Guaraná. Cara, eu estou há alguns dias a procurar litros de Coca-Cola. Não estou a encontrar, entendeu? Não estou a encontrar. Litro de Guaraná também não estou a encontrar. Não estou a encontrar, ela tem as pequenas. As pequenas, na minha opinião, acho que é muito caro, entendeu? Então, eu quero comprar mesmo já um litro e meio, entendeu? Não estou a encontrar. Não estou a encontrar. Vou voltar no shopping amanhã ou depois de amanhã. Talvez eu encontre pelo menos Guaraná. Porque Coca-Cola é difícil ficar por muito tempo na prateleira. O pessoal compra muito. É barato, entendeu? A parte mais gostosa é o Fanta Guaraná também. O que é Coca-Cola? É, uma coisa. É barato o Coca-Cola aqui agora. É barato. Vamos pegar lá no congelador. Gente, a parte de nectar de fruta, nectar de fruta, suco de frutas, nectar, né? A gente gosta. Aquele suco de onde que vem com beca, né? Aqui, não tem a... Ela vai se pular super natural. Olha o Will. Olha só que a gente encontrou aqui o Will. Se combinar comigo? Se fosse combinar, ficaria tão certo. E aí? Muito bem. Bem cansado. Bem... Bem cansado. Eu tô realmente, tô muito cansado. Se aqui vocês vão comprar um sumo? Suco, é. Suco, sumo. Meu moço amigo é sumo. Agora já é suco. Mas é suco. Agora já é suco. Agora dança, mandem. Ó, gente, se tem uma coisa que eu... Oferta, tá na hora de promoção. Daqui a pouco a Black Friday começa. E na próxima semana. Vamos já ver um monte de mensagens de pessoas. Mandar mensagens. Supermercado, pessoal, não. De faltar, quando eu faço as compras, mano. É o leite integral, mano. Vamos estar na Black Friday. Dá pra fazer muita coisa com o leite integral. Mas a Black Friday agora, hoje em dia, já não é mais como antigamente, né? Que a internet ficava inundada de anúncios de youtubers falando sobre a Black Friday. Por exemplo, no ano passado, eu vi que a Black Friday só teve uma duração de tipo uma semana. Entendeu? Eu acho que a Black Friday prejudica os comerciantes. Alguns comerciantes. Ah, não. Não prejudica os comerciantes. Prejudica comerciantes pequenos. Entendeu? Dá pra fazer muita, mas muita coisa com leite integral. E a gente ainda escolhe o da marca aqui do supermercado. Que mais uma vez, por ser mais barato, né? Vou pegar dois. Gente, o Wilson ofereceu pra... E o café? Onde é que tá o café? Só quero ver essa. Pra nos levar, né? Com as compras pra casa. A gente tem que fazer um pouco rápido aqui. Pra gente poder voltar com o Will. Vamos pegar os ovos brancos. Dezessete. Dezessete reais. O preço da margarina, manteiga. Cinco e quarenta e oito. Quatro e noventa. Depende do que você... Do que você quiser aqui os bolos. Deu água na boca agora. Ainda pegando pão. Pão tradicional. Pão de forma tradicional. Mais barato também, né? Já vem fatiado. Pão integral. Minha dieta. Senhora, os caras levaram o Guaraná mais... Quê? Guaraná mais laranja. Minha dieta. Vou pegar o óleo aqui. Olho... Liza. Soja que a gente sempre usa. Seja de setenta e oito. E a gente usa dois desse por mês. Então, por enquanto, vamos levar um. E agora vou pegar uma das últimas coisas que faltam. Vamos pegar a bucha aqui. Vamos pegar essa que vem quatro, né? Quatro. As sete e cinquenta. Já. Então, a gente já pegou tudo que a gente tinha que pegar. Olha só. O carrinho tá cheio. Bem cheio aqui. E agora a gente vai ver quanto é que deu tudo isso. E a gente vai tirar alguns produtos de quarenta reais, quarenta e seis reais, para nos ver quanto é que vai, qual é a quantidade. Cara, é lindo. Casais de comprando comida, porra, é lindo. Entendeu? É lindo. Pereira, continua um parceiro. É muito lindo ver o vosso crescimento, entendeu? É muito lindo. Continua, meu brother. Olha o som. E no final, trezentos e trinta e um reais. Quanto é que deu trezentos e trinta e um reais? E no final, trezentos e trinta e um reais. É uma grana. Mas vale a pena. O carro não tá cheio. Cara, isso vai durar quanto a semana? Três? Então, para a gente chegar em casa, a gente vai ver que dá para comprar com quarenta e sete. Reais. Gente, já cheguei em casa, meio cansado, mas já separei aqui alguns produtos para vocês verem o que dá para comprar com um dia de salário mínimo aqui no Brasil. Temos aqui os produtos que dá para comprar. Vou aqui falar os preços dos produtos. Deixa eu sentar aqui. Dá para comprar um feijão? Sim, eu. Vou aqui falar o preço dos produtos para vocês poderem ter noção do que dá para comprar no dia de salário mínimo. E eu escolhi as coisas, os produtos assim meio que básicos, né? Que as pessoas consomem bastante. Primeiro foi o feijão. O feijão custou R$4,98. R$4,98. O ovo custou R$16,98. R$16,98. Poderíamos substituir o ovo com arroz de 2kg que a gente viu lá no supermercado que estava R$14,00. Então, poderíamos substituir o ovo por arroz. Também ia servir. Massas R$3,68. Óleo 900ml. R$6,78. Leite integral R$4,78. E por último, detergente por DG$98,98. Então, totalizando deu cerca de R$48,18, né? Cara, dá para comprar muita coisa. Mais ou menos isso que você pode comprar aqui com R$50,00 no Brasil, gente. Assim, para mim, é bastante coisa. Mano, tem pessoas que trabalham no mês inteiro e não conseguem comprar isso. Aqui em Angola. Não quero falar aqui em Angola. Trabalham o mês inteiro e não conseguem comprar isso. Não conseguem juntar dinheiro para comprar. Isso aqui tem... Ah, mas não é muita coisa. Para mim, é bastante coisa. Para vocês, deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Que poderia ser melhor ou já foi melhor um dia? Deixem aí nos comentários. E a gente vai conversando aí sobre esse assunto. Então, pessoal. Chegamos ao final. Se gostaram, não me... O link do vídeo está aqui na descrição. Me dá aqui você a ideia. Dá para fazer muita coisa. E se você vive sozinho, eu acho que é mais vantajoso, né? Já. Dá para comprar muita coisa com essa pouca grana. Estou dizendo que o Brasil não tem poder de compra, né? Inscreva-se no canal, ative-se na educação. Inscreção de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima.